Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim de se arrume comigo na quarentena. Pra quê? Pra ficarmos em casa. Por quê? Porque não podemos sair. Então eu vou me arrumar pra ficar em casa, né? Mas eu vou gravar vídeo por isso que eu vou me arrumar. E tipo, agora eu vou tomar meu banhinho. Eu não vou lavar meu cabelo porque eu lavei ele ontem. Então só vou passar chapinha nele depois. Mas vocês vão vendo, vão acompanhando tudo. Agora eu vou tomar banho e depois eu volto aqui pra falar mais com vocês, tá bom? Tá bom, então bora lá. Então gente, já tomei meu banhinho. Agora eu vou passar o cremezinho no corpo. E é isso. Depois eu vou passar a argila. Então gente, pus o meu robizinho porque está frio. Então eu pus. Eu vou passar argila no nariz, ó, hoje. Porque eu agora sou louca disso. Ai meu Deus. Eu vou passar, assim, essa argila aqui que vocês já viram no outro dia. Eu devia ter pegado um espelho. Talvez devia. Não peguei. Não peguei. Mas pronto. Eu vou pegar. Se vocês moram, tá calor, tá frio. É que aqui tá frio. Aqui às vezes faz tempo bom. Depois começa a ficar frio. Depois faz tempo bom de novo. E tá assim a vida. A gente vai levando a vida assim. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. É que a gente tá bem assim, né? Que nessa quarentena não temos muito o que fazer. O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Me contem. Porque, né? Eu só tô gravando vídeo e vendo série. Pronto. Acho que esse trem já tá ótimo. Perfeito. Agora eu vou esperar. Dá 30 minutos. Vou aqui no... Nossa senhora, parece que eu fiz uma rinoplastia. Depois eu tô assim com... Estre... Não é isso? Tá aqui, agora vai. Então, gente. Depois eu volto quando der os 20 minutos. Depois eu vou fazer a minha maquiagem. E o meu cabelinho. Com vocês, tá bom? Gente, então. Já deu os 20 minutos. Agora eu vou tirar aqui. Agora... Vou passar esse creme que vai começar a hidratar a pele. Eu tô sempre mostrando pra vocês. Isso. Depois eu comprou um novo. E é isso. Então, gente. Agora vamos fazer a pele. Nossa, gente. Tipo... Eu já vou mostrar pra vocês o tempo. Mas tá tão feio. Né? Mas nessa quarentena também, que a gente não tá bonita. A gente não pode nem sair de casa. Mas, gente. Eu queria fazer as minhas corridas. À tarde. E nem vai dar pra fazer corrida à tarde. Olha só. Tá chovendo. Então, gente. Vamos lá para a maquiagem. Oh, yeah. Primeiro fazer o olho, obviamente. Não, primeiro fazer a sobrancelha. Eu venho aqui mostrar pra vocês depois. Com a sobrancelha feita. Porque vocês sabem como eu faço a minha sobrancelha. Então, é isso. Eu já volto. Tá. Tá. Então, gente. A sobrancelha já tá feita. Olha só. Agora vamos fazer o olho. A gente vai usar esse corretivo. Vocês estão vendo isso? Eu acho que é esse. Então, tá. Eu vou usar esse pincel aqui. Já tá. Então, a gente vai vir com essa sombra aqui, ó. Não sei se conseguiu ver, mas vou vir com essa sombra aqui. Essa. E eu vou esfumar ela. Agora, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Não sei se conseguiu ver. Essa daqui. Coloca. Essa daqui. Vou vir com ela. Com esse pincel aqui. E eu vou aplicar ela. Vou fazer o eyeliner. Então, eu vou vir com a canetinha e vou fazer. Segura na mão, gente. E só vai. Agora, eu vou fazer do outro olho, tá bom? E depois eu volto, quando tiver o outro olho feito. Acho que assim é mais fácil pra mim. Como vocês já viram mais ou menos como eu fiz esse olho. Agora, eu vou fazer o outro olho e depois eu volto. Agora tá vindo sol, graças a Deus. Então, vamos fazer a pele. Vamos fazer, então, o contorno. Então, bora lá. Eu vou usar... Essa. Então, eu vou usar essa paleta aqui. Eu vou usar essa verde, porque... É pra eu disfarçar esse... Sumir esse... Essa espinha que eu tinha aqui. Agora, eu vou pegar aqui essa esponjinha. E eu vou fazer o contorno. Ai, meu Deus. É assim, eu tô fazendo aquele reboco, né? Pra ficar em casa. Maravilha. Tipo, maravilha. Né, amadas? Maravilha. Agora, gente, vai dar batidinhas. Pronto. Agora, eu vou passar a base, gente. Ai, eu queria tanto. Uma festa pra ir. E não temos, porque estamos na quarentena. Eu estou fazendo um reboco. Pra não haver festa pra ir. Eu vou vir com essa esponja aqui. E passar ela. Agora, eu vou passar o pó, né? Óbvio. Pro pó em outro lugar. E a gente vai. Agora, pra passar o iluminador. Eu vou passar esse branco. A pele já tá. Agora, eu vou passar um lip tint na boca. Primeiro, eu vou hidratar a boca. Só pra dar uma hidratada. Eu vou usar esse batom aqui. Que é dessa marca aqui. A Astra. Que nem aparece. Porque já tá tão velhinho. Ele, tipo, é nude, assim, gente. Nem aparece. Só mesmo pra hidratar a boca. Mas agora, eu vou passar o lip tint. Esse aqui. Zero três o tom dele, tá? Pra quem tiver interesse. Zero três, lip tint. Ai, meu Deus. E eles cheiram muito, sabe aqui? A Amora. Ok, talvez aí tá muito forte. Mas aqui não tá muito forte, não. Relaxa. Tipo, é a câmera que se faz um pouco. Mas ele não é assim tão forte. Relaxa. Porque eu não tenho coragem de usar, assim, um vermelhão forte, não. Nossa Senhora. Então, gente. Agora eu vou fazer o cabelo. A chapinha está aqui. Tchau. 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 Gente, esqueci de passar rir, meu. Como assim, gente? Eu vou passar esse deflomar. E é isso. Depois de 400 anos eu lembro que eu esqueci de passar rir, meu. Então, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo porque eu achei que estava gravando e não estava gravando. E eu só fui reparar isso agora na edição. Então eu vou dizer pra vocês, o look era aquela blusinha branca e um shortinho jeans. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpa, mas eu só reparei mesmo agora no final. Pra mim, estava gravando, sabe? Não sei o que aconteceu, mas não estava gravando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificação. E mandem esse vídeo para os seus amigos. Nessa quarentena, às vezes é bom a gente se arrumar e tirar umas fotos e tal. Pra ficarmos com a nossa mente distraída. Às vezes a gente, sem fazer nada, acaba pensando coisas feitas. Tipo, a gente começa a ficar com a nossa autoestima muito baixa. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!